Eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente faz para a gente correr atrás de um fornecedor. Dá uma olhadinha comigo. Um fornecedor de calçados réplicas e calçados primeira linha? E hoje eu estou aqui na cidade de Nova Serrana. Fala galera, sabe onde eu estou hoje? Hoje eu estou aqui no coração de São Paulo, hoje nós estamos no braço. Alguma vez já se perguntou aonde que são fabricados os bonés? Eu quero mostrar para vocês a cidade de Apucarana, no Paraná, que é a cidade que é a paixão do Brasil na fabricação de bonés, que nada mais é que a capital do boné. Então, está precisando de fornecedor? Você está querendo saber aí como descobrir fornecedores de confiança para você poder comprar de qualquer lugar do Brasil e até mesmo poder comprar com segurança? Hoje eu quero dar para vocês aí algumas dicas para você saber como você vai fazer para descobrir fornecedores do lugar que você está e até mesmo como você tem que fazer para ir atrás dos seus fornecedores para que você possa comprar mercadoria em um preço muito bom, com garantia, com confiança e com muita qualidade e sem ser passado para trás. Então, você que já gostou desse vídeo, vai deixando com a gente aqui o seu like, se inscreva no canal para que você não perca o nosso conteúdo. A gente dá muita dica valiosíssima de empreendedorismo para que a gente possa fazer você ganhar dinheiro na sua cidade até mesmo. Quem sabe abrindo uma loja, quem sabe montando um negócio online, está certo? Vem comigo para o vídeo porque se você é assim igual eu, e está sempre em busca do melhor preço, então você está no canal certo! Olá, muito prazer! Eu sou o Japa, sou o assessor de negócio aí do ramo de vendas e você está assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. É um canal de empreendedorismo que tem a missão de fazer você ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil, está certo? Você que tem dificuldade para achar fornecedor ou até mesmo você que quer montar um negócio e você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer para descobrir fornecedores e até mesmo fornecedores de confiança, eu quero explicar para vocês aqui algumas dicas para que fazer você correr atrás do melhor. Porque primeiramente você tem que fazer um rastreamento, um mapeamento aí do que você quer trabalhar, correto? E depois você tem que saber o público que você quer atingir, se são jovens, se são crianças, se são pessoas mais velhas, se é um público feminino, se é masculino e pronto. Quando você já sabe essas coisas, já está na hora de você partir para os fornecedores, está legal? Que a essência do negócio é justamente você ter bons fornecedores, porque não adianta nada você ter mercadoria em um preço bom, mas nem sempre você tem a mercadoria para vender. Não adianta nada você ter uma mercadoria que sai boa, tem um bom giro, mas está sempre em falta com os fornecedores. Então vale muito a pena você sempre ter aí vários fornecedores para que você tenha uma carta na manga sempre ou até mesmo fechar com aquele fornecedor de confiança para que ele não te deixe sempre na mão. É somente assim que o seu negócio vai fluir, que você vai fazer grandes vendas e não vai perder vendas porque faltou mercadoria, porque o fornecedor não conseguiu entregar e você tem que sempre estar atento e estar antenado e estar na frente para que o seu fornecedor também te traga muitas novidades, te traga lançamento para que você possa sempre sair na frente até mesmo dos seus concorrentes, está certo? Então, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte, quando você for procurar fornecedor pela internet, muitas das vezes você tem várias formas de achar fornecedor, você pode procurar pelo Face, pelo Instagram, pelo WhatsApp, grupos de WhatsApp e tal, e também pelo Google, você digita ali e de repente você acaba encontrando um fornecedor para o seu nicho, para o que você deseja trabalhar. O que acontece? Boa parte de pessoas que tomam golpe em negociações assim vem de querer fornecedores fáceis, tá? Com propostas baratas, com preço bem abaixo do mercado do que se há de comprar para você pagar. Então, os golpistas, pessoal, eles agem justamente nessa carência das pessoas. Então, você que procura aí fornecedor, vira a noite no computador, entrando em grupos de Facebook, de WhatsApp, isso e aquilo, tome muito cuidado, porque existem sim, claro, existem sim, várias pessoas que trabalham limpo, honestamente, corretamente com você. Mas vai ter muito golpista misturado e, infelizmente, não tem como saber quem é quem, qual é qual, tá certo? Porque ninguém tem estrela aí para você adivinhar quem é golpista e quem não é. Então, a dica que a gente dá é essa. Então, quando você for conversar com algum fornecedor que você conheceu por alguma mídia aí social, você tome cuidado, tá? Pergunta bastante, também suspeite, duvide de qualquer coisa que a pessoa esteja te enrolando ou te passando para trás e não fecha negócio se você tiver dúvida, tá legal? Outra forma que você pode encontrar fornecedor aí são através de referências, tá? Às vezes você pode encontrar fornecedor também através de indicação, tá legal? Então, às vezes você quer trabalhar com um ramo de bolsa, por exemplo. Você tem um amigo que mexe com tênis, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você pode, sim, pedir indicação que talvez ele saiba para que ele possa te indicar fornecedor de bolsa, tá? Ou, do mesmo jeito, você trabalha com roupa e quer saber fornecedor de boné, você pode procurar saber com pessoas, assim, próximas que você confia, que pode, sim, estar te passando fornecedor de confiança até você, tá legal? Então, essa é a forma que também funciona muito e que você vai achar é você pesquisando aí com pessoas que você conhece e tem confiança, porque, certamente, se é uma pessoa que está afim de te ajudar, ela não vai te dar fornecedor furado, tá? Para você tomar golpe ou, quem sabe, tomar prejuízo com mercadoria, tá certo? E antes de eu explicar essa dica agora que eu quero falar para vocês, essa terceira dica, eu quero mostrar, eu quero falar para vocês que você que deseja montar um negócio, que deseja colocar bonés no seu negócio para vender, deseja trabalhar com roupas, com revenda, você sacoleira, e você que deseja trabalhar com calçados, revendendo calçados, saiba que o nosso canal é em busca do melhor preço, nós temos aí listas de fornecedores exclusivos, tá? Nós temos aí o guia de fornecedores exclusivos, que são listas de fornecedores com telefone, com endereço, com e-mail, de somente fornecedor de confiança, tá certo? Fornecedor que você vai poder comprar e a mercadoria vai chegar, tá certo? Então, já pegando o gancho do nosso guia de fornecedores, eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente faz para a gente correr atrás de fornecedor. Dá uma olhadinha comigo. Quer saber um fornecedor de calçados réplicas e calçados primeira linha? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. E hoje eu estou aqui na cidade de Nova Serrana. Fala, galera! Sabe onde eu estou hoje? Vocês não fazem nem ideia onde eu estou. Hoje eu estou aqui no coração de São Paulo. Hoje nós estamos no braço. Quero mostrar para vocês várias formas de ganhar dinheiro hoje com mercadoria, tá certo? Só que para isso nós tivemos que acordar bem cedo. Chegamos aqui de madrugada e exatamente nesse momento são 3h20 da manhã, tá certo? Já estou aqui tomando o meu café para poder despertar. Enquanto muitas pessoas estão dormindo, neste momento tem muitas pessoas aí correndo atrás para ganhar dinheiro, tá certo? Você alguma vez já se perguntou aonde que são fabricados os bonés? Pois é, é nesse vídeo de hoje que eu quero mostrar para vocês a cidade de Apucarana, no Paraná, que é a cidade, que é a paixão do Brasil na fabricação de bonés que nada mais é que a capital do boné. Então você viu aí, pessoal? Você entendeu como é que é a sacada? Como é que é a jogada? Então a melhor forma de você descobrir fornecedor, sem dúvida alguma, é você indo até a fonte. É você mesmo indo até o lugar onde fornece para você poder fazer parceria e descobrir o fornecedor no olho no olho ali e sentir se ele realmente tem muita mercadoria para te atender, se ele tem estoque para nunca deixar você na mão e até mesmo se ele está sempre tendo novidades. Só de você ir até o lugar, você vai poder descobrir aí a qualidade dos fornecedores. Então espero que você tenha entendido essa jogada. Então todos os nossos guias de fornecedores é feito dessa forma que eu mostrei para vocês. Nós vamos até o lugar, nós vamos até a fonte aonde a gente cadastra os fornecedores. Quando a gente percebe que o fornecedor tem mercadoria boa, tem estoque e ele entrega em qualquer lugar do Brasil, a gente vai até ele, cadastra ele legalmente em nossas listas e aí sim a gente faz esse trabalho maravilhoso que é a lista de fornecedores que todos os dias está crescendo. Muitas e muitas pessoas no Brasil inteiro estão adquirindo. Você que está me assistindo agora, que já adquiriu a nossa lista, que já até mesmo conversou comigo na nossa assessoria, manifeste-se aqui embaixo nos comentários. Vamos colocar aí sua opinião, o que você achou, você gostou, não gostou, já está comprando, já está ganhando dinheiro com os fornecedores. Vamos colocar aí, vamos levar para pessoas aí, somente pessoas de confiança, fornecedores que você vai comprar e a mercadoria vai chegar. Tá certo? Então a gente desloca até a cidade, nós vamos até o lugar onde que é a raiz, onde que é a fonte que está saindo as coisas, tudo em busca do melhor preço. E aí sim, a gente faz parceria somente com os melhores fornecedores, que não vai decepcionar a gente. Então a gente tem esse trabalho maravilhoso, que é a grande lista de contatos aí, de vários fornecedores de bonés, de roupas e de calçados. E vai haver mais, porque o nosso canal, a gente está sempre em busca do melhor preço, para a gente levar conteúdo para você de qualidade, para que você possa, de qualquer lugar do Brasil, comprar com segurança e fazer suas vendas e crescer na vida aí, montando lojas, rede de loja, ponto de distribuição, quem sabe nos encher de orgulho aí, que foi através do nosso canal, da nossa assessoria, da nossa lista, você conseguiu alcançar aí grandes feitos na vida, tá certo? Corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus fornecedores, vai em busca mesmo do melhor preço, faça igual a gente, vai atrás e só feche negócio com aqueles fornecedores de confiança, aqueles que não vai pisar na bola com você, tá certo? E principalmente para você que está começando, é muito importante você saber somente fornecedor legal, somente fornecedor honesto, que vai prestar para você aí um bom serviço, tá certo? Posso contar com o seu like nesse vídeo? Muito obrigado, se inscreva, clique no sininho para você receber todas as notificações assim que a gente lançar o vídeo e eu espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL